João Doria, João Doria, João Doria Cadê o Bruno, por favor, Bruno? Cadê o aplauso para o Bruno, para as caminhadas? Cadê o aplauso? Eu vi o Bruno lá na Paulista, junto com o filho dele, lá eu vi o Bruno A gente vai ouvir Olha, agora é proibido tirar fotografia Eu quero pedir um aplauso ao nosso presidente Que levou democraticamente a nossa convenção Um aplauso, Mário Cobas Júlio É muito prazer Muito prazer E hoje a gente pode anunciar Que nós temos que nos ajudar a fazer em São Paulo Uma forma de antecipar a escolha do seu candidato Pra que a gente possa trabalhar nessa visão em Aficar Hoje, no segundo turno, eu vou dar o resultado pra vocês aqui Votaram 3.256 pessoas Votaram 46 votos duros, 68 plantos e 3.152 votos É no voto 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 Primeiro, o João teve mais votos no segundo turno do que no primeiro. Segundo, nós tivemos mais de 50% de comparecimento nesse segundo turno, apesar de só ter uma candidatura que, obviamente, tira um pouco do interesse da PNC que, eventualmente, já sabia o que era só votar. Então, João, você dá de parabéns. A gente quer ter que apagar o milagre de pressão. Vamos ver com o milagre de pressão. Aquilo que concorreu nos últimos dias, eu acho que há tempo de a gente recuperar. Acho que a gente tem que reconforar o partido e, a partir de agora, ir para a luta e ganhar essa eleição, o João do Mar é prazer. A gente pode demorar o diretor do voto. Sucia! Sucia! João do Grano, orgulho para o Istã O João do Grano, orgulho para o Istã O João, tu quero orgulho ao ministério! 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 João, tu quero orgulho ao ministério!